Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e vamos lá que a Apple lançou o iOS 15.1.1 Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá, vamos com o vídeo. Bora! Bom gente, vamos lá. Antes de começar o vídeo, queria deixar um recadinho aqui para vocês que é de uma lista com vários fornecedores, que está aqui na descrição, beleza? É o primeiro link aqui na descrição e tem fornecedor de iPhone, de relógio, de camisa, tem fornecedor de tênis, de um monte de coisa. É só você entrar no link aqui embaixo que está num preço bem baratinho, gente. Aproveite essa oportunidade que você vai economizar comprando seu iPhone. Tanto se você quiser comprar o iPhone ou até abrir o seu negócio, você também pode com essa lista de fornecedores aqui. E o link está aqui na descrição, beleza? Aproveite essa oportunidade, está baratinho, você não vai se arrepender. E você pode pagar no cartão, no Pix, no boleto, pode pagar de vários jeitos, beleza? Link aqui na descrição. Bom gente, vamos lá. Finalmente a Apple lançou o iOS 15.1.1, uma atualização já esperada, né? Porque o iOS 15.1 não está nada legal. Vocês estão reclamando muito aí de bateria e tudo mais e mereci uma atualização, né? Lembrando que essa semana a Apple lançou o iOS 15.2 Beta 3 e o vídeo vai estar aparecendo aqui em cima. Se quiser só clicar aqui. Bom, o iOS 15.1.1, eu verifiquei aqui no meu iPhone SE de primeira geração e não chegou. Que merda, hein? Por que não chegou? Não sei. Bom, pelo que parece, pelo menos por enquanto, parece que vai ser somente para o iPhone 12 e o iPhone 13. Logicamente a linha do iPhone 12, né? iPhone 12 mini, 12 Pro, 12 normal e 12 Pro Max. iPhone 13 mini, 13 Pro, 13 normal e 13 Pro Max. Bom, e por que somente para essas versões? Pelo que parece, tá? O iOS 15.2 já vai ser lançado para todo mundo nas próximas semanas. Então eu acho que a Apple identificou um erro maior no iPhone 12 e no iPhone 13, né? Na linha do iPhone 12 e na linha do iPhone 13. E por isso lançou essa atualização agora. Segunda matéria que está aqui na descrição. Aí você aproveita e faz o quê? Deixa o like aí embaixo. O seu like sempre ajuda. E se não for inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força para a gente. Se inscreve aí e você não perde nenhum vídeo, nenhuma novidade aqui do canal. A atualização do iOS 15.1.1 pode ser baixada gratuitamente e o software está disponível para todos os elegíveis via outra, né? O VDR, pelo ar, né? Aí você vai em configurações e atualiza ali. Só que os elegíveis são só os iPhones 12 e 13, pelo menos por enquanto. De acordo com as notas de versões da Apple, o iOS 15.1.1 melhora o desempenho na queda de chamadas no modelo iPhone 12 e 13. Portanto, os usuários que sofreram de chamadas perdidas devem ver melhorias após a instalação da atualização. Parece estar disponível apenas para dispositivos da família 12 e iPhone 13, incluindo modelos Pro. Para os usuários de outros dispositivos, não aparece atualização nenhuma. É o que aparece aqui comigo. Vamos aqui agora em configurações, geral, atualizações de software. E agora, agora, que no momento que esse vídeo está sendo gravado, não foi possível buscar atualizações. Agora pode ser que apareça, gente. Não, não apareceu nada. Mas pode ser que a atualização apareça durante o dia, né? Pode ser que apareça. Pelo que dá a entender, a Apple não acha que os problemas do iOS 15.1 sejam uma coisa assim tão grave e você pode esperar até o iOS 15.2, que deve sair logo, logo, gente. Caso você não queira esperar, é só ir para o beta, né? Fazer o quê? Então, gente, se aparecer o iOS 15.1.1 aí para você, você atualiza o seu iPhone porque ele deve trazer alguma melhoria perto do iOS 15.1. Pelo menos no caso da linha do iPhone 12 e também na linha do iPhone 13, vai ter essa melhoria em chamadas, né? Parece que a ligação estava caindo. Pelo menos no meu iPhone 12 mini aqui, eu não tive esse problema de perder ligação, não. Pelo menos não que eu tenha notado, assim, alguma coisa grave para perder ligações. Não notei nada disso. Uma outra coisa que apareceu também é a lista de fornecedores, gente. Aproveite a lista de fornecedores. É o primeiro link aqui na descrição, beleza? Tem iPhone, tem Xiaomi, tem roupa feminina, roupa masculina. Uma lista enorme de fornecedores que você pode ver produtos mais baratos. Aproveite a lista. Está no preço baratinho. Você pode comprar no Pix, no cartão. Pode comprar no boleto. Pode comprar de qualquer jeito, beleza? Link aqui embaixo. Mas se a atualização depois aparecer para vocês aí, vocês atualizem os seus iPhones, beleza? Se tiver alguma novidade a mais, eu trago um outro vídeo aqui para vocês, explicando tudo. Se gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal, se não for inscrito. Deixa o comentário aí também, se você quiser. Ativa o sininho e até a próxima. Valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho